Olá pessoal, tudo bem? Professora Raquel Ribeiro na área, nós vamos conversar agora sobre redação oficial. Não confunda redação oficial com aquela questão discursiva da prova em que você tem que redigir um texto dissertativo, não tem nada a ver. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações oficiais. O que é isso? Você como futuro representante do poder público, como um servidor público, representará o serviço público e você vai emitir comunicações oficiais, documentos representando o poder público. Esses documentos têm de seguir algumas orientações e essas orientações estão nesse tal manual de redação oficial da Presidência da República, que você encontra no seu material de apoio e você pode baixar pela internet também. Manual de redação oficial da presidência da República. Houve, no final de 2018, uma nova publicação, a terceira edição do manual de redação da presidência da República, com algumas alterações. Então, se você já estudou redação oficial antes do final de 2018, ocorreram modificações e nós vamos estudar cada uma delas nesta aula, tá bom? Então, primeiro já conceituei o que é uma redação oficial e você sabe que toda comunicação, quando você estuda lá na parte de língua portuguesa, os elementos da comunicação, você sabe que tem que, para haver a comunicação, tem que ter alguém que fale, não é isso? O emissor. Alguém que escute, que leia, o receptor. E tem que ter o assunto, além de outros elementos. E tem que ter o assunto. Quando se fala em comunicação oficial, quando estamos falando em redação oficial, o emissor necessariamente vai ser o serviço público, um órgão público. E o receptor, Raquel? O receptor pode ser o próprio órgão público, serviço público, pode ser o público em geral, o particular, pode ser uma empresa, tudo bem, mas o emissor necessariamente o serviço público. O assunto tratado nessa comunicação pode ser um assunto particular de um servidor público, de forma alguma. O assunto deve ser relativo às atribuições do órgão que emitir aquela comunicação oficial. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo. Você, futuro servidor, futura servidora pública, por exemplo, técnico, analista de um tribunal, você vai representar o órgão público e vai emitir, né, essa comunicação, vai fazer uma redação oficial, emitir um documento, um ofício, por exemplo. E aí, você vai ter acesso a um e-mail do órgão, não é isso? Fulano de tal, arroba, trt, ou então trf, tal região, trt, tre, tj, seja lá qual for, um tribunal. Estou dando um exemplo. E aí, você, ao utilizar esse e-mail, você está estabelecendo uma comunicação oficial, sim ou não? Porque você está usando o e-mail oficial do órgão, você é representante do órgão, então, do serviço público, então, você está emitindo ali uma comunicação oficial. Ah, entendi. Você usa esse e-mail para enviar um convite para os seus amigos para um churrasco no final de semana. semana. Posso fazer isso? De forma alguma. Por quê? Porque o assunto tratado naquela comunicação não é relativo às atribuições do órgão. Então, isso não pode ser feito. Claro que no dia a dia isso acontece, né, na rotina de trabalho lá dos tribunais e dos outros órgãos, de um modo geral, muitos servidores utilizam o e-mail corporativo e-mail do órgão para comunicação particular. Mas, saiba que essa comunicação estabelecida por e-mail, pelo e-mail oficial, né, pelo e-mail do órgão, você como representante do órgão público, não poderia ser feita essa comunicação, já que o assunto tratado ali não é referente às atribuições do órgão. Percebeu? Então, o emissor é sempre serviço público, o receptor pode ser um particular, pode ser uma empresa, pode ser o próprio serviço público e o assunto sempre relativo às atribuições do órgão, é de interesse público. Tudo bem até aí? Outro ponto muito importante, vou colocar um esqueminha para vocês, está aí no material de vocês, é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. O emissor é sempre o serviço público, o receptor, o público, uma instituição privada ou um órgão ou entidade pública de qualquer dos poderes. E o assunto sempre relativo às atribuições do órgão que comunica. Observe o seguinte, a finalidade básica da redação oficial, qual é? Comunicar com objetividade e máxima clareza. Você vai entender porquê. Agora nós vamos ver os atributos da redação oficial. É um assunto que sempre aparece nas questões de redação oficial. Atribuições, as características. E agora, nesta terceira edição, houve alterações em relação a isso. Então vamos lá, tem que memorizar. Clareza e precisão. Por que a redação oficial tem de ter clareza e precisão? Porque tem que possibilitar identificar a imediata compreensão pelo leitor. Escolha de palavras que não confira duplo sentido ao texto. O que que é esse atributo está querendo dizer? Clareza e clareza e precisão. Todos que tiverem acesso àquela comunicação oficial, aquela redação oficial, aquele documento, todos, sem exceção, devem entender da mesma maneira. Não pode haver possibilidade de cada um ou de cada região interpretar de uma forma diferente. Então não pode haver duplo sentido, possibilidade de dupla interpretação, ambiguidade, nada disso. Tem que ser claro e preciso. Todos que tiverem acesso devem entender da mesma maneira. Tudo bem? Outro atributo. Objetividade. O que que isso significa? Ir diretamente ao assunto que se deseja abordar. Sem voltas e sem redundâncias. Uma outra característica, além da clareza e da precisão, o texto tem de ser objetivo, econômico, direto ao assunto. Sem rodeios, sem firulas, sem a gente chama assim ó, incheção de linguiça, de paparicos, nada disso. Bem objetivo. Outra característica. Concisão. O que que é concisão? Dizer muito em poucas palavras. Transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Não se trata de economia de pensamento. Não é isso. É pra você ser conciso. O que que é isso? Dizer muito em poucas palavras. Você não tem de ser objetivo e direto ao ponto? Então, esses dois atributos, aliás, clareza e precisão, objetividade e concisão, eles estão relacionados. Máxima clareza, objetividade e concisão. E direto ao ponto, dizer muito em poucas palavras. Até por uma questão de economia mesmo, né? Principalmente nesses documentos impressos, ofício, que não forem enviados por e-mail. Hoje, o e-mail, nós vamos ver a maior forma de comunicação, né? O mais usado é o e-mail. Mas, existem lá os ofícios impressos, documentos impressos. Então, por uma questão de economia mesmo. Mesmo concisão, menos papel, menos documentos circulando. Coesão e coerência. Sem dúvida alguma, todo texto tem de primar pela coesão e pela coerência. Então, o que que é isso? É conexão, ligação, harmonia entre os elementos do texto, entre as ideias, as palavras, as frases, os parágrafos, dando continuidade. Então, todo texto tem de ter coesão e coerência. Até porque, se o seu texto não tiver coesão e não tiver coerência, ele não vai ser claro. Não vai ser claro. Então, tem de primar pela coesão e pela coerência. Isso vai trazer também ao texto clareza e precisão. Impessoalidade. O que que é isso? Isso é o norte da administração pública, né? A impessoalidade. Aliás, é um dos princípios da administração pública que você encontra na Constituição Federal, se eu não me engano, no artigo 37, né? Então, o interesse, o norte da administração pública é sempre o interesse público. A abstração da pessoalidade nos atos administrativos. Não há lugar na redação para impressões pessoais. Então, você não apresenta, você é futuro servidor público, representante do serviço público. Ao redigir uma redação oficial, ao estabelecer uma comunicação oficial, você não deve ali apresentar juízo de valor, opinião, as suas impressões. Não é para fazer isso. Então, tem que ser impessoal. Então, a intenção ali é o interesse público, o assunto tratado é relativo às atribuições do órgão que comunica e é de interesse público. Então, não cabe a você apresentar juízo de valor. Você, como representante do serviço público, emitir uma opinião, será um prazer receber. Você é obrigado a enviar um convite para o diretor de um outro órgão para a inauguração de um setor lá, um serviço novo de inteligência dentro do seu órgão. E aí, você vai emitir um convite. Ó, será um prazer recebê-lo. Não, não pode fazer isso. Você não pode emitir juízo de valor, opinião. Raquel, então significa que eu não posso utilizar a primeira pessoa do singular nessas comunicações oficiais? Não, isso é falso. Apresentar, usar a primeira pessoa não descaracteriza essa impessoalidade. A impessoalidade está para apresentação de impressões pessoais. Isso você não pode fazer. Mas pode ser que você tenha de usar a primeira pessoa numa comunicação. Por exemplo, um parecer ou então um atestado. Atesto para os devidos fins que o fulano de tal esteve presente no departamento a fim de requerer um, sei lá, um documento. Então, quando você escreve atesto, você não está apresentando a sua opinião e está usando a primeira pessoa do singular. Então, a primeira pessoa do singular não caracteriza uma pessoalidade. O que vai caracterizar impressões pessoais? Você utilizar a comunicação oficial para tratar de um assunto particular. Isso descaracteriza a impessoalidade. Fere esse princípio da administração pública, impessoalidade. Tá bom? Seguindo. Formalidade e padronização. O que é isso? Obedecer a certas regras de forma, que vocês vão ver. Formalidade de tratamento. Seguir o mesmo padrão. Digitação sem erros. Uso de papéis uniformes. Correta diagramação do texto. Então, o que é formalidade e padronização? Essa padronização e essa formalidade, não só a respeito à forma. Vocês vão ver que o tal padrão ofício tem de seguir algumas padronizações, algumas formas. A data vai ficar alinhada à direita, por extenso. O destinatário alinhado à esquerda. O texto vai ter que ter uma padronização, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se for para mero encaminhamento, só a introdução. O fecho. Qual é o fecho que você tem que utilizar, atenciosamente ou respeitosamente. Identificação do signatário. O número de páginas. Você só começa a numerar a partir da segunda. E por aí vai. É uma padronização que deve ser seguida. Tudo bem? Não é que as pessoas, um padrão de linguagem. Não existe um padrão de linguagem. A gente vai ver até depois. Você não tem que seguir um modelo de linguagem, um padrão. Não, não é isso. Mas existem certas formatações do documento que devem ser seguidas. E além disso, além dessa preocupação com a forma. Preocupação com a formalidade. No que refere ao respeito em relação ao cargo ocupado. Por exemplo, se você está se dirigindo a uma alta autoridade. Ao presidente do órgão. Então existem certos pronomes de tratamento que devem ser empregados. Vossa excelência. Vossa senhoria. Você tem que saber utilizar aqueles vocativos. Se você emprega senhor, mas o cargo. Se você emprega senhor, mas o nome. Ou então se for para um particular. Como é que você se dirige a um particular senhor contribuinte? Como é que você se dirige a ele? Então existe uma certa formalidade. Até mesmo no fecho, se eu fecho a minha comunicação com respeitosamente ou com atenciosamente. Então esse padrão, essa formalidade deve ser respeitada e seguida. Uso da norma padrão da língua portuguesa. Sem dúvida alguma. O seu texto tem que estar de acordo com as regras gramaticais. Obedecer aos preceitos da gramática formal. É imprescindível na redação oficial por estar acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais. Então essa norma padrão é imprescindível na redação porque está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais. Dos modismos vocabulários e das particularidades linguísticas. O que você está querendo dizer, Raquel? Eu não entendi, porque a variação, essa variação chamada de padrão, como é que eu escrevo aqui? Norma padrão da linguagem, que é a gramática normativa. Ela está acima de qualquer outra variação. E a gente chama variação linguística. Não entendi, Raquel. Então, quando nós temos um regionalismo, é uma variação da norma padrão. Um regionalismo, quando nós temos o jargão de determinada área do direito, da medicina. A norma padrão está acima de tudo isso. Em tese, a norma padrão, todos deveriam conhecer e dominar a norma padrão. Já as variações, não. Os regionalismos, não é todo mundo que domina. Existe o regionalismo, por exemplo, no Nordeste, lá na região Sul. Existem certas expressões que são características de determinadas regiões. E eu não posso utilizar isso na minha redação oficial. Eu não posso utilizar expressões que são restritas a determinados grupos, como as gírias, como os regionalismos, essas variações. Por quê? Porque todos devem entender o documento da mesma maneira. Ele não tem que ser claro. Então, se eu utilizar alguma expressão que é característica da minha profissão, ou da minha região, ou da minha faixa etária, ou do meu grupo social, não são todas as pessoas que vão entender. Já a variação padrão, todos devem dominar. Ainda que não ocorra isso na prática, né? Mas todos deveriam dominar a variação padrão. Ela é comum a todas as regiões. A variação padrão é comum a todas as faixas etárias. A todas as regiões, a todas as classes sociais, em tese. Então, todos dominam, deveriam dominar a variação padrão. Então, por isso que a redação oficial tem de ser redigida na norma padrão. Para que todos entendam da mesma maneira. Não haja qualquer dúvida quanto à significação de alguma palavra, por ser característica de um determinado grupo. Tudo bem? Cuidado aqui. Isso aqui aparece demais. Não, sempre aparece em prova também. Não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. Não existe um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso da norma padrão nos atos da comunicação oficial. Então, não existe um padrão oficial de linguagem. Ah, todo mundo quando for redigir um ofício tem que seguir esse padrão de linguagem. Não, tem que seguir a norma padrão. Não existe um padrão de linguagem. Oh, tem que usar determinado tipo de palavra, de palavras nesse tipo de documento. Não, isso não existe. Padrão de linguagem não existe. O que existe é norma padrão. Tudo bem? Continuando. Então, você tem que memorizar esses atributos. Clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, padronização e formalidade, uso padrão da norma culta. Tudo bem? Tenho que memorizar, Raquel? Tenho que memorizar, porque isso vai aparecer na sua prova, com certeza, dos atributos da redação oficial. Continuando. Pronomes de tratamento, um outro assunto que aparece demais. Então, na redação oficial é necessário atenção para o uso dos pronomes de tratamento. Antes de mais nada, você tem que prestar atenção, isso é novo, ao endereçamento, ao vocativo e ao corpo do texto. Então, no endereçamento, para quem você vai enviar, o endereço para quem você vai enviar, você vai usar o pronome de tratamento sua, a gente vai ver isso. No vocativo, o autor dirige-se ao destinatário no início do documento. Nós vamos ver também em que momento. E, por fim, no corpo do texto. No corpo do texto, você emprega o pronome de tratamento vossa. Qual é a diferença do sua para o vossa? O sua se refere à pessoa de quem eu falo. Então, eu não estou me dirigindo à pessoa, eu estou falando dela. E o vossa, eu estou falando diretamente com ela, com a pessoa. Então, no envelope, no endereçamento, a sua excelência, o senhor pronome de tal. E no corpo do texto, eu vou estar me dirigindo, eu estou estabelecendo a comunicação com a pessoa. Então, no corpo do texto, eu estou falando com a pessoa. Então, eu vou usar o vossa. Tudo bem? Então, sua no endereçamento e o vossa no corpo do texto. Depois, nós vamos ver o vocativo. Seguindo, continuando. Aqui, eu mostro a vocês essas, essas, caneta, tá aqui. Diferenças no endereçamento, no vocativo e o pronome de tratamento no corpo do texto. Muito cuidado. Você tem aí, presidente da república, presidente do congresso, presidente do STF. Ou seja, chefes de poder, né? Nós temos aqui os chefes de poder. Chefe de poder. Então, como é que vai funcionar o endereçamento? A sua excelência, o senhor. A sua excelência, o senhor. A sua excelência, o senhor. Então, sua excelência. Esse é o pronome de tratamento. Por que sua? Porque no endereçamento. Não estou falando diretamente com a autoridade. Estou falando dela. No corpo do texto, vossa excelência, vossa excelência. Vossa excelência, você não pode abreviar, fazer abreviações. E no vocativo, que nós vamos estudar mais à frente. Você vai empregar excelentíssimo senhor presidente da república. O vocativo é sempre composto por senhor mais o cargo. Sempre vai ser assim, Raquel? Sempre. Senhor mais o cargo. Como aqui é chefe de poder, a autoridade é chefe de poder, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, você vai ter que empregar excelentíssimo antes. Mas esse excelentíssimo é só para chefe de poder. Então, excelentíssimo senhor presidente da república. Senhor mais o cargo. Senhor mais o cargo. Senhor mais o cargo. E por que aqui apareceu excelentíssimo? Porque eles são chefes de poder. Depois nós vamos tratar especificamente dos vocativos. Mas quanto ao pronome de tratamento, sua preocupação é no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. No endereçamento, sempre empregando sua. E no corpo do texto, o vossa. Porque eu estou me dirigindo à autoridade. Então veja só. Você tem aqui, sua excelência, sua excelência, vossa excelência. Como não é chefe de poder, pode haver abreviação. E veja aqui, senhor mais o cargo. Senhor mais o cargo. Senhor mais o cargo. Tudo bem? Então, sempre que a autoridade for tratada como excelência, você vai utilizar sua excelência, vossa excelência e senhor mais o cargo. No vocativo. A sua excelência, no endereçamento, a sua excelência. Agora aqui não apareceu excelência, apareceu senhor. Por quê? Porque essa autoridade não é tratada como vossa excelência e sim como senhoria. Então, aqui eu não coloco a sua excelência, o senhor. Eu coloco só ao senhor. Por que não? Porque essa autoridade não é tratada como vossa excelência, é como vossa senhoria. Então, quando a autoridade não for, você será dessa alta autoridade, você não trata como excelência. Você trata como senhoria. E aí, lá no endereçamento, é ao senhor, fulano. E no corpo do texto, vossa senhoria. Tudo bem? O vocativo, senhor mais o posto. Por que posto? Porque é militar, então não é cargo, tá? Senhor mais o posto. Foi a única diferença, mas não faz grandes diferenças quanto ao vocativo que nós vamos estudar daqui a pouco. A sua excelência, o senhor, novamente, a sua excelência, vossa excelência no corpo do texto. Senhor mais o cargo, senhor mais o cargo. Os exemplos acima são meramente exemplificativos. Isso é importante. Antes deste manual, desta terceira edição, havia uma lista taxativa no manual das autoridades tratadas como excelência e das autoridades tratadas como... e as demais autoridades. Era assim. Agora, não mais. Veja o que diz o manual. A profusão de normas estabelecendo hipóteses de tratamento por meio do pronome vossa excelência para categorias específicas tornou inviável arrolar todas as hipóteses. Então, nós não temos mais aquela lista taxativa de quem é tratado como excelência e quem é tratado como senhoria. Essa lista aqui é meramente exemplificativa. O que você tem que ter em mente? Pronome de tratamento, a preocupação no endereçamento, no corpo do texto e no vocativo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, eu fiz aqui para vocês um breve resuminho. Pronome de tratamento, vossa excelência. No endereçamento, você vai colocar sua excelência, o senhor. No corpo do texto, vossa excelência. E qual é o vocativo? Senhor mais o cargo. Se for chefe de poder, o que vai mudar? O excelentíssimo. Então, chefe de poder é o poder executivo, chefe do poder legislativo e chefe do poder judiciário. Ou seja, chefe do poder executivo, presidente da república. Chefe do poder legislativo, do congresso nacional. E chefe do judiciário, do STF, do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então, aí você vai empregar o excelentíssimo no vocativo. E quando a autoridade for tratada como vossa senhoria, em vez de no endereçamento você usar a sua excelência, você usa ao senhor. E no corpo do texto, vossa senhoria. E no vocativo, senhor mais o cargo. Esse é o padrão, senhor mais o cargo. Tudo bem até aí? Nós vamos ver também, mais pra frente, mais detalhadamente, o vocativo. Tudo bem? Signatário. O que que é isso? É possível utilizar os termos interino e substituto. Isso é novo, tá? Interino e substituto. Segundo, depois do nome do cargo. Sem hífen, sem vírgulas e em minúsculo. Isso aqui é novo no manual, não havia na segunda edição. Então, interino. Ah, signatário é quem assina a comunicação oficial. Interino é aquele nomeado pra ocupar transitoriamente o cargo público durante a vacância. Substituto. Então, o cargo tá desocupado lá, né? Então, transitoriamente é interino. Substituto é aquele designado para exercer as atribuições do cargo público, vago ou no afastamento e impedimento legais ou regularmente do titular. Na identificação do signatário, isso é novo também. O cargo ocupado por pessoa do sexo feminino deve ser flexionado no gênero feminino. Isso é novo, não havia no manual. Não havia essa especificação no manual de redação oficial da presidência da república. Então, é uma informação que pode aparecer interino e substituto e, além disso, a flexão no gênero feminino se o ocupante do cargo for do sexo feminino. Tudo bem até aí? Então, você tem que saber isso na ponta da língua. Os atributos, o vocativo, essa preocupação no endereçamento, no corpo do texto e no vocativo. A preocupação dos pronomes de tratamento no endereçamento, no corpo do texto e no vocativo. E também esses dois detalhes importantes, interino e substituto e flexionar no feminino, já que são informações novas, foram alterações feitas na terceira edição do manual de redação oficial da presidência da república. Eu espero vocês no próximo bloco, continuando com redação oficial. Beijo, bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.